Meu querido gestor, eu preciso disso, eu quero isso, eu confio em você, eu confio na pessoa que você está contratando pra mim, mas eu não estou tendo tempo. Fala líder, seja bem-vinda com mais uma sacada de liderança e hoje no vídeo 131 eu quero compartilhar com você a quarta etapa desse processo onde as pessoas criam objeções e você vai rompendo o padrão dela pra que ela possa ter melhor resultado, maiores resultados e de produtividade, enfim, de rendimento dessa equipe. E a argumentação de hoje é, eu não tenho tempo pra isso. Muitas das vezes as pessoas usam o argumento, eu não tenho tempo e eu não tenho grana também. Quando se trata de desenvolvimento pessoal, esse aqui é um curso, esse aqui é um processo de coaching, esse aqui é um treinamento que vai ter aqui na empresa, e ela vai dizer assim, olha, eu não tenho tempo ou eu não tenho grana pra isso tudo. Mas por trás disso tudo, o que que está acontecendo? Simplesmente ela não está dando prioridade pra essa necessidade. Ela não está priorizando essa necessidade. Como é que eu faço como líder pra levar ela a priorizar isso tudo? Eu já falei de ferramentas de ganhos e perdas, eu já falei de momentos onde eu posso influenciar a vida da pessoa. Agora, tem uma ferramenta que ela é bem simples. Existe uma maneira de você incentivar o seu colaborador a priorizar as coisas. Como que eu faço isso? Tem um filtro, um dos filtros que as pessoas usam pra interpretar as coisas que acontecem ao seu redor, é um filtro chamado, filtro da aproximação e do afastamento. O que que é isso, Júnior? Isso é bem simples. Imagina o seguinte cenário, a pessoa que come de uma forma saudável. Ela come um bife grelhado, muita salada, ela come tudo de uma forma dosada, e imagina duas pessoas. As duas fazem a mesma coisa, comem de forma saudável. Uma come pra ter mais qualidade de vida, mais saúde, bem-estar. O que que ela está usando? Que filtro é esse? Da aproximação. Ela está se aproximando de um objetivo. A segunda pessoa, ela também come de forma saudável, come um bife grelhado, salada, tudo dosado, controlado, e ela faz isso pra não ficar doente. Ela está se afastando, ela está querendo se afastar de um problema. E o que que isso tem a ver com o filtro, quando a pessoa cria a objeção da prioridade? Ela não tem o tempo, e eu não tenho grana. É muito simples. Você pode entender qual é o filtro que ela usa. Se é aproximação ou afastamento. Tem gente que se você perguntar pra ela, o que que você busca num carro? Ela vai falar assim, ah, eu busco conforto, eu busco agilidade, eu busco segurança. Ela está se aproximando. Quando ela junta as características de aproximação, ela deseja aquilo. Uma outra pessoa vai comprar um carro e fala pra ela assim, por que que você quer um carro novo, por exemplo? Porque eu não quero ter um carro que dá problema. Eu não quero ter um carro que consome muito. Eu não quero ter problemas mecânicos. Ela está se afastando do problema. Júlio, eu não tenho tempo pra fazer isso. Você vai fazer, usar os dois filtros que mentalmente as pessoas vão assimilar, que é aproximação por afastamento. Como é que eu faço isso? Olha, fulano, eu estou indicando pra você aqui um processo de coaching, porque você pode crescer na empresa, você pode galgar novos cargos, você tem potencial de desenvolver outras pessoas. Você vai fazer um curso de multiplicadores, porque você pode treinar outras pessoas. Você aproxima a pessoa de resultados e afasta ela ao mesmo tempo. Agora, se você tiver tempo pra fazer duas perguntas muito simples, o que que você espera de um carro, o que que você espera de uma casa, por que que você vai ao médico, se você fizer essas três perguntas, você vai perceber qual é o filtro que ela usa mais. E na hora de argumentar, você vai pegar exatamente na veia. Se você tiver dúvidas sobre esse filtro da aproximação e o filtro do afastamento, você pode deixar seu comentário aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, eu posso falar mais sobre isso. E amanhã, eu vou falar sobre o quinto requisito que pode impedir você como líder ou sua equipe de ter melhores resultados, que é a procrastinação. No mais, deixa seu comentário aqui embaixo, curte esse vídeo, vai lá no Facebook onde eu postei esse vídeo, o vídeo 131. E se você quiser pegar a sequência completa desses vídeos e entender um pouco mais do que eu falei, você tem que assistir o 128, o 129, o 130 e o de hoje. Vai lá no Facebook, compartilha esse vídeo com as pessoas da sua rede, marca as pessoas que você acredita que esse vídeo é importante e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!